E aí eu tô no banco e faço assim blu 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 E faço assim blu 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 Obrigado Eu a cagar canto melhor É? Como? Blu 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 Então você canta mal Você canta mal Rebolando desse jeito Vai me fazer delirar Ah eu vou gozar Vem que eu vou te tacar o peru Blu 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 Você é um pai de choco É um anormal a cantar É um défis Você canta Tu faz mas um cão a levar Um cão consigo Later that same evening Diga isso Canto bem Canto muito bem Bardacu? Não, não canta Canta mal como caralho Canto muito bem 346 minutes later Canto lá outra vez Desculpe lá Canto lá só um segundinho outra vez Para mim Quer me fazer esse favor? É assim farei Só para satisfaz as suas caprichas Vá Eu tô no banco e faço... Não, não queira Tem dinheiro néDoor Deixe nada É hem Teter Tase venioqui E aí